Bom, vamos falar de criatividade, inteligência, inovação, uma palavrinha que eu gosto muito, né? Tudo isso pode ajudar você a economizar alguns trocados. Estamos todos precisando, não é verdade? Fernando Prado encontrou uma americana que usa criatividade para economizar. E não pode deixar a peteca cair, não é isso? Senhor Fernando Prado, bom dia para vocês. Estamos falando aí de economia de água, agora de economia de alguns trocados. De muito dinheiro também, porque não é isso? Com certeza, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. É verdade, gente. Patrícia, eu vou até colocar na tela já, ó. Essa aqui é a designer americana Jillian Owens. É o seguinte, ela decidiu promover uma forma diferente de olhar para a moda e também de comprar moda. A gente tem algumas imagens aí para vocês verem, ó. Vou proporcionar para vocês. O que ela fez? Basicamente o que ela faz, Patrícia? Ela compra roupas de brechó, já usadas aí de segunda mão, não é? E às vezes bem baratinhas. E ela vai remodelando. Olha só, ajustando as roupas. A ideia surgiu assim porque ela passou por alguns problemas financeiros e ela viu que estava realmente difícil comprar peças novas. Geralmente as peças novas são mais caras. Então ela passou a comprar peças mais baratinhas, até em tamanhos maiores, inclusive, usadas. Vai customizando todas. E vai customizando, mas no nível ninja, eu diria. Porque olha isso aqui. É interessante, hein, Fernando, que ela faz. A costura, ela tinge, não é? E essa ideia, Patrícia, se chama refashion. Que passa aí por algo mais conceitual, de se preocupar, inclusive, com... Com o planeta. Com o planeta. Com o planeta. Com o planeta. Sustentabilidade. É um espécimo hábito que a gente tem de jogar coisas fora, né? Coisas que podiam ser usadas ainda. Reutilizadas, né? Reutilizadas. Muita gente joga fora. E esse refashion dessa designer passa justamente por isso, né? Hoje ela escreve um blog aí para poder mostrar tudo o que ela faz. E ela fotografa todas as criações. Olha só que interessante como ela vai modificando as peças, né? E você vê que ela pega peças bem maiores, às vezes pega peças G, GG, e aperta tudo ali. Olha só, costura. Muito legal, né? Qual que é o blog dela, Filipe? Muito legal. É gilyowings.com. Eu vou colocar o blog dela, dessa americana, na nossa fanpage daqui a pouquinho. Para o pessoal acessar, né? É bem legal isso. Perfeito. E a economia deve ser muito grande, hein? Claro. Ela disse no blog dela que ela chega a comprar roupas de até 3 dólares. Quer dizer, hoje no dólar que a gente está, não passa de 20 reais, né? Então, assim, de 15 a 20 reais ela paga por essas peças mais antigas. E são peças que têm impressões de moda interessantes, né? Que são bem legais. Economia daqui, lucro de lá, né? Exatamente. E fica bonito. Isso que é legal. Com um pouco de criatividade, a gente atravessa tudo e nunca deixa a peteca cair. Ah, com certeza. Jamais deixaremos a peteca cair. Jamais, jamais. Vamos investir, vamos comunicar, vamos produzir bastante. Será um ano totalmente diferente de muita produção, de muita inovação. Você vai ver. E eu já estou querendo já comprar umas peças no brechó também para dar uma adaptada, customizada e usar aqui no Manhã Total. Isso mesmo. Bora lá então. Daqui a pouco eu volto com você, combinado? Tudo bem, então. Um beijo instalado na sua bochecha. Eba. Tchau, tchau. E aí